Recusar teste de bafômetro pode suspender CNH. Veja o valor da multa. O teste do bafômetro é uma das principais formas de fiscalizar se um condutor ingeriu bebidas alcoólicas antes de dirigir. Esse aparelho, usado nas chamadas Blitz da Lei Seca, identifica se há ou não a presença de álcool no organismo do motorista e em quais quantidades essa substância está presente. Acontece que recusar teste do bafômetro pode suspender a Carteira Nacional de Habilitação desse motorista. Veja aqui o valor da multa e outras informações muito importantes sobre esse tema que é o assunto que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Mas antes, claro, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal se você gostou desse conteúdo ou se a gente conseguiu ajudar você, porque essas são informações importantes que todos os motoristas do Brasil tenham consciência. Recusar teste do bafômetro pode suspender CNH? Entenda. Afinal, é ou não obrigatório passar pelo teste do bafômetro? Bem, essa não é uma dúvida rara. A legislação brasileira garante ao cidadão o direito de não produzir provas contra si mesmo, o que faz com que motoristas pensem que podem recusar o teste do bafômetro. Bem, o motorista pode sim recusar a ser submetido ao teste do bafômetro, mas ele terá que arcar com as consequências administrativas previstas para essa recusa. Essas consequências estão trazidas no Código de Trânsito Brasileiro, lá no artigo 165-A. Segundo esse artigo, o condutor que recusa passar pelo teste do bafômetro ou a outros testes similares comete uma infração de trânsito gravíssima. As penalidades são rígidas, já que se trata de uma infração autossuspensiva. Mas o que isso quer dizer? Que recusar o teste do bafômetro pode suspender a CNH do condutor por um ano. Caso o condutor reincida na mesma infração, ou seja, volte a recusar o bafômetro outra vez, dentro de um período de 12 meses, a suspensão será de dois anos. Além da suspensão da CNH, que na prática suspende por um determinado período de tempo o direito de dirigir do condutor, há ainda a aplicação de uma MU. Como eu disse anteriormente, a recusa ao bafômetro é uma infração gravíssima. As infrações dessa natureza, elas têm uma particularidade na nossa legislação. Elas podem ter o chamado fator multiplicador, que como o nome já sugere, multiplica o valor de uma multa gravíssima, que, nesse caso aqui, para a recusa do bafômetro, o fator multiplicador é de 10 vezes. Então, o condutor que for penalizado por essa conduta, ele será multado no valor de R$ 2.934,70. Como você pode ver, as consequências para essa infração são muito rígidas, já que a mistura de álcool e direção é muito perigosa e o bafômetro é a forma mais comum de ter essa fiscalização. Mas bem, é possível recorrer a essas multas? Veja as especificidades desse caso. O recurso de infração é um instrumento legal. Através dele, os motoristas podem tentar cancelar a aplicação das penalidades. No caso da recusa ao bafômetro, o recurso seria a forma de evitar a multa e, portanto, a suspensão da CNH. Por se tratar de uma situação de maior gravidade, muitos motoristas acabam deixando de exercer o seu direito de recorrer. Mas sim, é possível recorrer dessa infração. O processo para isso pode durar até três etapas, que incluem a apresentação da defesa prévia, o recurso em primeira instância e o recurso em segunda instância. Em todo o processo de recurso, a atenção aos prazos é primordial. Eles são informados nas notificações que chegam até o endereço do condutor autuado ou então ao realizar consultas no site oficial do DETRAN do seu estado. Aqui, como se trata de uma infração gravíssima, autossuspensiva, a argumentação que você poderá utilizar na defesa deve ser ainda mais elaborada. É sempre bom lembrar que a defesa ou os recursos devem ser pautados em artigos do Código de Trânsito Brasileiro e você deve anexar a documentação comprobatória sempre que possível e usar bons argumentos. Isso é fundamental para o sucesso dessa defesa. Por isso mesmo, a orientação de especialistas em recursos de infração é importante nessas situações, especialmente pela gravidade das penalidades ser tão alta. Bem, você foi multado na Lei Seca? Precisa de ajuda com uma multa dessa natureza? Então aproveite e clique agora mesmo no primeiro link da descrição desse vídeo. Você vai ser encaminhado para a nossa análise gratuita, onde os nossos especialistas vão fazer uma análise completa do seu caso para que você saiba como é possível resolver a sua situação. Um abraço e até o próximo vídeo.